Nós ficamos muito felizes quando a gente fez essa reunião com o promotoria, né? Que ele falou nessa possibilidade de trazer essa peça de teatro pra cá. É uma coisa que tá acontecendo muito nas escolas, que as crianças não têm noção da gravidade, né? Então, assim, que hoje eles possam ouvir isso aí, que eles possam levar pra casa esse conhecimento e que os pais também possam estar conversando com os pais, os pais estão conscientizando porque é uma coisa tão grave, deixa uma marca tão grande na criança, né? Que isso leva pela vida toda. A gente assistindo aí, a gente viu como esse passado tão bonito, essa peça, aonde a criança reflete depois tantos males que traz pra vida delas, né? E, assim, o Conselho Tutelar apoiou, veio junto, estamos aqui contando. Estamos muito felizes, assim, com a oportunidade do nosso município receber essa peça aqui com a gente, né? E sem contar também que o Conselho Tutelar aqui do nosso município, né, Delma, está sempre à disposição da população, questões de denúncias, que, infelizmente, o município de Alto Gássia, um tempo atrás, foi palco, né, de muitas denúncias e prisões com situações de abuso de crianças e adolescentes. Isso mesmo, o Conselho Tutelar está ali, através dos rodoviários, a gente trabalha das 7h às 11h, das 1h às 5h da tarde, estamos de sobreaviso, né, 24 horas, e, assim, pra qualquer caso, é o abuso, né, que tem muito aqui no nosso município, é o bullying, é a depressão, então, assim, se a criança estiver sofrendo alguma coisa, um vizinho vê, um amigo, né, que possa estar nos procurando, pra que a gente possa estar ajudando nossas crianças e nossos adolescentes.